Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Amores trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V. O vídeo de hoje vai ser bem legal galera, vamos fazer um percurso aqui de super motos. Temos aqui dois times pra participar hoje, vai ser time Homem-Aranha vs. time Kamen Rider galera, é isso mesmo. O primeiro que tá vindo é o Iron Spider-Man, já tá vindo com tudo, com a sua motoca aqui vermelha. Vamos ver se ele vai conseguir chegar até o final sem cair galera. A gente tem que tentar cair o mínimo possível pra gente tentar chegar até o final e o time que chegar com mais personagens vai ser o campeão, tá bom? Tchau! 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 Show de bola galera, Homem-Aranha colorido acabou de chegar aqui no final, ele foi muito bem na sua volta aqui, deu várias mitadas mortal pra trás. Agora é a veio do Homem-Aranha Black. Vamos ver se o Homem-Aranha Black vai conseguir Já está vindo aqui com sua motoca preta Ele vai tentar fazer algumas mitadas aqui também Vamos lá A primeira voltinha a gente foi com um pouquinho mais de cautela No segundo Homem-Aranha a gente conseguiu ir até o final Agora para frente a gente já sabe como é a pista Vai ser um pouco mais fácil Então vamos lá Vamos ver se o Homem-Aranha Black vai conseguir chegar até o final Vai fazer uma mitada aqui agora Deu um mortal para trás Perfeito galera Vamos continuar aqui então Vamos ver se o Homem-Aranha Black vai conseguir chegar lá até o final Vamos ver se o Homem-Aranha Black vai conseguir chegar lá até o final Show de bola galera O Homem-Aranha Black acabou de chegar aqui também Conseguiu fazer a volta completa Porém ele teve algumas quedas pelo caminho Beleza Agora é a vez do time Kamen Rider Esse aqui é o primeiro Kamen Rider Vamos ver se a gente vai conseguir chegar até o final com ele Vamos classificar ele pelas cores Esse daqui é laranja e prateado Então ele tem duas cores Vamos continuar aqui Vamos ver se ele vai conseguir mitar Vamos ver se ele vai conseguir chegar lá até o final com ele Vamos ver se ele vai conseguir chegar lá até o final com ele Show de bola galera O Kamen Rider aqui O primeiro Kamen Rider conseguiu fazer também a volta até o final Ele não caiu nenhuma vez Deu uma mitada ali Foi muito bem Fez vários saltos Agora é a vez do segundo Kamen Rider galera Esse daqui é o azul e o prateado Vamos ver se ele vai conseguir chegar até o final Temos que fazer aquelas mitadas pelo caminho Por enquanto o Homem Aranha está ganhando Porque tem dois super heróis Só que ainda falta dois Kamen Rider para fazer a volta até o final Se os dois conseguirem Então o time Kamen Rider vai ganhar essa batalha aqui Vamos continuar e vamos ver se o Kamen Rider vai conseguir chegar sem cair Vamos ver se o Kamen Rider vai conseguir chegar até o final É galera, não teve jeito Ele imitou duas vezes Fez dois saltos ali perfeitos Só que no finalzinho ali ele perdeu o controle Acabou caindo da moto Mas a moto está aqui na plataforma ainda Então está valendo Já temos aqui quatro super heróis Dois do Homem-Aranha Dois Black Kamen Rider Já vamos voltar lá Que agora é a vez do terceiro Kamen Rider Vamos ver se ele vai conseguir Esse aqui é o Kamen Rider amarelo e preto Vamos lá, opa quase que ele caiu Vamos lá e vamos continuar com ele aqui Se ele conseguir completar A vitória é do time Kamen Rider Vamos lá, vamos torcer Para quem está torcendo para o time Kamen Rider aqui Quem estiver torcendo para o Homem-Aranha Vamos torcer para ele cair Vamos continuar e vamos ver se ele vai conseguir Chegar até o final Vamos lá e vamos ver se ele vai conseguir Vamos lá e vamos ver se ele vai conseguir É galera o Kamen Rider preto e amarelo perdeu o controle No finalzinho ali Ele estava indo muito bem Então empatou essa batalha aqui galera Ficou dois personagens do Homem-Aranha Dois personagens do Kamen Rider A gente vai ter que trazer uma nova corrida Para desempatar isso aqui tá bom Lembrando que a nova corrida vai ser só com esses quatro super heróis aqui Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe aquele like para ajudar a gente Se inscreve aí no canal Muito obrigado Fica com Deus Fui